Boa tarde gente, nós vamos cantar um louvor agora Esse louvor é da minha composição, Buscando Vitória Vai lá Desde Jesus estou bem certo, Ele é a minha paz Por quantas vezes desistir, E às vezes até cair, Procurando encontrar Às vezes me ferei, E às vezes até chorei, Para Deus ou aceitar Eu vou buscar minha vitória, Estar nas mãos de Jeová Não adianta o inimigo, Querer me segurar Enquanto a gente já parou, E motivos encontrou, Procurando Me abandonar Mas com você é diferente, Você é um lindo crente, Na presença do Senhor Eu vou buscar minha vitória, Estar nas mãos de Jeová Não adianta o inimigo, Querer me segurar Você é um lindo crente, Você é um bloc das才 mamas, contra o inimigo, Querer me segurar E aí